O Poli foi um dos autores do Sabeu da Bordela em 1985. No tempo que o compositor era o compositor da escola, no tempo que não tinha escritório, no tempo que era, digamos assim, competente a capacidade, o que fazia com que o compositor... O Tito. Vai bater, bota. Agora, bate comigo aí. Então, gente, eu estou aqui fazendo essa homenagem ao Poli que já está mais de 30 ou 40 anos na Bordela, né? Mais de 40 anos. O compositor da tia. Então, repetindo, hoje não tem mais compositor na escola do samba, porque o samba escritório ou a abertura da aula de compositor acabou com as compositor da escola. Eu sou do tempo, vou lembrar pra você, Marilé, eu sou do tempo de Pelado, Jorge Zagaia, Preto Vigo, Marreta, Marreta, São José, São José, São José, eram os opositores que tinham conteúdo, que faziam o samba por espírito. Hoje, tem os outros, quem ganha, sabe o samba, quem paga o samba. Então, por tudo que você faz pelo samba, pela sua história, meu samba, eu ofereço aqui essa homenagem simbólica pra você que continue trabalhando pelo samba, né? porque aqui a roda de samba do doutor é pra homenagear sambistas. O objetivo dessa roda é homenagear sambistas visíveis ou invisíveis, seja produtores, cantores, fascistas, diretores, a gente organizar sambistas de paz, certo? É isso que eu vou fazer aqui. E você é um dos parques que está ainda hoje aí, orgulhosamente, lutando pelas suas formas. Obrigado por tudo.